E aí galera, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem vindos ao canal Viver Games. Hoje eu estou numa parte da pista mortal, eu estou nas duas últimas partes dela, que é a parte dos loops, tranquilo. Estou com o nosso super carro aqui, beleza. Vídeo passado a gente usou esse super carro, só que usamos contração nas quatro rodas para enfrentar os tubos. Deu ruim, não deu certo, esse vídeo está aqui no final, tá. Então se vocês querem dar uma olhada nele, eu agradeço, está um vídeo muito bacana. Eu falo a real para vocês, se deu ou se não deu, então dá uma olhada ali no vídeo. E é isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o like, acionem o sininho de notificações para você ver os vídeos novos, sai de segunda a sábado, fechou? E bora lá. Vamos lá, vamos manter. Isso aí. Parte do loopzinho ali, tranquilo. Já vamos enfrentar o loop mais difícil que tem, que é esses aqui que são os mais curtos. Aê! Só quebramos o radiador à frente ali, os lados estão meio amassados, mas... Não tem problema não, isso faz parte. Agora, vamos dar uma salvada aqui e vamos para a última parte da pista, que é essa aqui que é a mais comprida. Bom, sem mais enrolação, vamos lá, né? Vamos ver o que é que nos espera aqui. Estou indo mais na manha, mais na cautela, manos, porque assim, é... Isso aqui pode vir em qualquer pé garratão aqui no meio. E a gente tem que recomeçar lá do início dela. E aí não é bacana, né? Por enquanto é só uma circular. É, mas daqui a pouco vai vir alguma coisa aí para nos ferrar. Quer ver só? É sempre assim. Ó, ó, aqui já estava vindo um salto, ó. Já ia nos ferrar legal. Nossa, como isso aqui é ingrim. E eu não sou bobo, não. Não deixei embalar, ó. Olha só que maldade isso aqui. A curva se inclinou para o lado oposto. Uma leve batida de frente, não dá nada. Nem sequer amassou o carro. Não causou nenhum prejuízo. Uma série de ondulações aqui. Aê. Beleza. Aqui está funilando a pista. Cara, isso é maldade, hein? Os criadores isso aqui não quiserem nem saber. Opa, opa. Será que eu vou ter que andar na parede? Tenho que andar na parede e nessa velocidade aqui nós vamos cair. Porque eu não estou acelerando nada do carro. Oh, oh, oh. Tem que tomar cautela. Ó. A pista está inclinando para o lado oposto da curva. Isso não é legal. Isso é uma sacanagem. Nossa. E aqui ela funilou, além de inclinar, né? Ai, ai, ai. Ah, manos, isso aqui complicou. Complicou muito. Opa, chegamos no salto final da pista. Agora eu vou usar o motor máximo do carro. Agora eu vou usar todo o motor que esse carro tem. Deixa eu até alinhar bem a câmera. Vou tentar, pelo menos, né? E vamos lá. Agora eu usei todo o que esse carro tem. Mais alinhado que isso eu não consigo. Agora se eu acertei o alvo, eu não faço ideia. Nossa, eu passei do alvo. E o carro, o carro se dividiu no meio. Ele literalmente se dividiu no meio. Caraca, isso foi muito louco. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.